Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Helena Yank. Seja bem-vinda professora Yank. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. A professora Helena Yank, ela foi diretora do Instituto de Artes da Unicamp, ela tem uma formação na área de cravo, ela é cravista, estudou com Karl Richter na década de 60 e é uma grande estudiosa, portanto, do cravo, mas em geral da música clássica. E é justamente o tema que nós vamos tratar aqui na nossa conversa de hoje, professora Yank, é justamente esse fascínio da música clássica. Então eu começaria para o nosso público amplo perguntando o que seria música clássica. para que o nosso público possa se situar. Bom, quando a gente fala de música clássica, eu acho que antes de tudo a gente precisa, vamos dizer, apontar para o que a gente entende com isso. Porque a música clássica pode ser também a música do classicismo. Mas eu entendo que hoje nós vamos estar falando da música clássica no sentido da música cultivada, a música também chamada erudita. Assim eu entendi esse desafio. Quer dizer, a música clássica ou erudita é aquela que exige um estudo, de técnicas, de escrita, dos instrumentos e tudo isso. Isso é uma música, digamos, erudita ou clássica. É, digamos assim, é uma música que exige um maior aprofundamento para quem quer exercer essa música e, digamos, o prazer em ter contato com essa música aumenta à medida em que a pessoa vai conhecendo melhor. Mas não quer dizer que quem quer apenas ouvir a música e não está tão aprofundado nos segredos da música clássica não tenha prazer também. É uma música que agrada, mas, de fato, eu acho que o prazer vai aumentando à medida que o conhecimento também aumenta. Agora, a professora Helena mencionou que justamente o período clássico da música corresponde a um período específico, né? Final do século XVIII, digamos assim. Então, aí a pergunta que se põe é, houve uma generalização. A música clássica não se restringe a esse período, embora originalmente signifique isso. É, digamos, quando eu vou dar as minhas aulas de História da Arte, quando se fala de música clássica, fala-se de música do período clássico, ou seja, do classicismo. Mas, assim, genericamente, na linguagem mais comum, quando a gente fala de música clássica, a gente está falando daquilo que também não muito corretamente é chamado de música erudita. E a professora tem se dedicado, se dedica há muito tempo ao tema da música barroca. Sim. Johann Sebastian Bach, em particular, e outros compositores desse período barroco. E, especificamente no caso da música barroca, eu creio que há um fascínio particular pela música barroca, justamente pelo fato de que, pelo seu ritmo, ele é muitas vezes bastante mais fácil de se acompanhar. Eu gostaria que a professora falasse um pouco sobre esse aspecto do barroco, para que ele possa ser entendido com mais facilidade. Bom, eu vou começar me estendendo um pouco sobre a ação da música sobre o ser humano, na verdade. A música, ela se constrói, vamos dizer, toda a música, na verdade, se constrói em três níveis, que é o nível, é o ritmo, a harmonia e a melodia. E a gente pode estabelecer uma conexão, uma ligação com três níveis de atuação do ser humano mesmo, que são o físico, o emocional e o intelectual, o mental. E em vários estudos que já se fez sobre essas particularidades da música, mais ou menos chega, é claro que há divergências, mas mais ou menos chega-se a uma conclusão de que o ritmo atua fortemente sobre o físico, a harmonia fortemente sobre o emocional e a melodia, à medida em que é um elemento que focaliza, chama a atenção, age muito sobre o intelectual. O fascínio, eu acho, da música, especificamente da música barroca, é que é uma música que é, em geral, muito equilibrada nesses três níveis. É uma música que tem um ritmo muito forte, mas também uma atuação harmônica muito forte também, porque é um período em que a harmonia se estabeleceu como algo extremamente importante para a expressão dos afetos, que é uma característica muito importante na música barroca. E a melodia, naturalmente, essa inevitável, a melodia é um elemento indispensável para que as pessoas gravem a música na sua memória, é através da melodia que a gente memoriza, principalmente através da melodia que a gente memoriza a música. Agora, justamente é interessante que o período barroco e na música também, ele é muito caracterizado por essa ligação espiritual e até mesmo no caso desses compositores do barroco, como é o caso de Bach, muito ligado a festividades religiosas, muitas peças de caráter religioso, e mesmo as que não são, com muitas vezes um ambiente, em que elas eram tocadas também, o ambiente da igreja. Então, pergunto em que medida esse caráter, digamos, religioso até mesmo, esse caráter espiritual, digamos, para ficar num termo um pouco mais amplo, ele também não tem uma certa ressonância com essa busca de espiritualidade contemporânea? Sim, com certeza tem. E eu acho que toda a música sacra, principalmente desse período, eu acho que são dois períodos que dão uma ênfase muito grande à música sacra, é esse do barroco, na verdade, do barroco germânico, porque se a gente for ver, e italiano também, mas o barroco na França, por exemplo, não tem esta ênfase muito forte na música religiosa, mas na Itália tem bastante e na Alemanha bastante, e como quando se fala de barroco pensa-se muito em Bach, Bach é um compositor quase essencialmente ligado à sua missão religiosa. Mas também na Idade Média, início do Renascimento, existe uma força muito grande dessa música erudita, justamente por causa do período gótico, em que a aspiração do ser humano era atingir Deus, através inclusive daquelas catedrais maravilhosas, e a arte era o elemento que facilitaria, viabilizaria a aproximação do ser humano do divino, de Deus. É, porque chama a atenção também que esses compositores barrocos, como é o caso de Bach, têm uma capacidade de serem recriados, não, inspirar compositores de outros ambientes muito diferentes e posteriores. Vamos pegar o exemplo famoso aqui brasileiro, evidentemente, das Baquianas do Vila Lobos, que é um exemplo clássico disso, mas não é o único, evidentemente, que também se inspira nesse barroco para fazer as recriações, e também com um certo ambiente espiritual, embora não estrito senso, como no caso do século, da época barroca propriamente dita. Então, eu perguntaria para a professora se essa recorrência constante à Bach, na tradição ocidental da música, ela não reflete essa profundidade histórica da composição barroca e do Bach em particular. Sim, agora, o barroco, assim como o Renascimento também, e o classicismo mais tarde, também tem aspectos não religiosos e muito interessantes também. A própria vida de Bach, antes de ir para Leipzig, Bach era músico nas cortes, Então, lá ele fazia muita música secular, não digo profana, profano ele tem algumas coisas, mas não tanto, mas uma música secular, porque tinha bons instrumentistas e fazia música para a corte. Mas, sim, a grande parte da obra dele é religiosa, e eu acho que esse apelo é justamente por causa desse extremo equilíbrio que existe na música dele. É uma música que favorece os três níveis de uma maneira muito equilibrada. E ele inspira, na verdade, ele inspira todo o tipo de sentimento ou de aspiração que uma pessoa possa ter, por causa dessa universalidade mesmo. E como a professora, aproximando um pouco agora, digamos, dos estudos e da situação brasileira, como que a professora vê essa difusão da música clássica erudita em geral e talvez em particular barroca no Brasil? A música erudita, a música clássica aqui no Brasil, eu vejo ainda como um problema, porque ainda existe um pouco aquela postura de que música é lazer, e quem faz música se diverte. Então, não deixa de ser errado, porque quem faz música faz, porque tem prazer em fazer a música, porque tem amor pela música. E por amor a gente faz muita coisa, inclusive muito sacrifício. Mas a música erudita, principalmente, não é vista ainda como uma necessidade absoluta, cultural e social mesmo. Por exemplo, uma orquestra sinfônica é um instrumento caro, então ele precisa ser visto como um instrumento muito necessário, assim como são necessários laboratórios para as experiências científicas, assim como são necessários oficinas para a criação de novas máquinas, enfim, eu acho que esta percepção ainda é muito difícil aqui no Brasil. E nesse sentido, a música popular, chamada popular, eu não gosto dessa divisão, porque eu acho que nós estamos caminhando para música, na qual a gente não faz uma diferença se é popular ou erudita, porque existe muita mistura já, muita música erudita com um conteúdo popular e muita música popular que busca as suas fontes na música erudita. Mas, enfim, a música popular, chamada popular, tem um apoio maior, porque, e aí, não necessariamente uma música popular de qualidade, atrai muito público e então dá dinheiro. E essa é uma visão muito prejudicial para a música erudita. a música erudita dificilmente vai dar, isso no mundo inteiro, dificilmente traz tanto dinheiro, não dá para encher um estádio com um público que aprecie e que goste da música erudita. Então, isso é ruim. A música barroca, dentro deste cenário, a música barroca, especificamente, no momento, está tendo um impulso muito forte, muito forte mesmo. Eu me orgulho, assim, bastante de ser parte de um grupo de professores que, há muitos anos atrás, começaram a lançar uma semente para o desenvolvimento, para o ensino, para o exercício da música barroca aqui, com muita dificuldade, porque não tinha instrumentos, são instrumentos mais específicos, construídos a partir de cópias, quer dizer, cópias construídas a partir de originais. Porque são documentos, são instrumentos mais, digamos, históricos, não é? Os instrumentos históricos e toda uma postura histórica que é diferente da postura que nós aprendemos nos conservatórios, que vem do romantismo. Então, tudo isso, no começo, foi muito difícil. e hoje em dia nós temos muitos jovens que foram nossos alunos e que daí foram para o exterior e aprenderam, voltaram para o Brasil, esses têm alunos também. Então, agora, nós temos alguns movimentos de altíssima qualidade, muito bons mesmo, que podem nos deixar bastante orgulhosos. Olha, com essas palavras encorajadoras e otimistas da professora Helena Yank, queria agradecer muito a professora, porque o nosso público seguramente ficará muito interessado e muito incentivado com essas palavras conclusivas da professora. Então, agradeço a sua presença no nosso programa hoje. Eu agradeço muito o seu convite e essa oportunidade de falar de um assunto que tanto me apaixona e me ocupou tanto em tantos anos da minha vida. Eu convido, então, a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho